Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse mês vocês sabem que é um mês de novembro, dezembro, tá só na sequência de sabonete. Então é o seguinte, eu andei estudando bastante, bastante mesmo sobre ervas, as ervas que podem ser misturadas, pra qual tipo de problema que você tem, então vai vir uma sequência de sabonete terapêutico, tá? Então hoje eu vou começar com um que é pra dor no joelho e coluna, tá? Esse sabonete, ele vai ser com gengibre, louro, alecrim, arnica e calêndula, tá? O gengibre eu vou usar em pó, e vou usar aqui a flor de calêndula, vou usar folhas de louro, que você usa pra tempero, né? Vou usar aqui aquele alecrim, esse aqui é calêndula, umas dez folhinhas de arnica, que eu tenho aqui no quintal, que muita gente tem, né? Tem no mato também, e mais o gengibre em pó. Aqui vai ser um chá com pouca quantidade de água, aqui eu tenho 300 ml de água, pode colocar até 50 ml a mais, porque vai ferver e vai evaporar, porém esse fervido vai estar com um prato em cima, pra não evaporar, tá? Procurem fazer isso, bota um prato em cima. Então, já vou colocar aqui as ervas, ó, vou pegar aqui, você pode até triturar se quiser, ou quebrar. Vou colocar umas cinco folhas de louro, ó, isso aqui já tá guardadinho, tá? Tá limpinho isso aqui, essas folhas. Ó, vou botar mais dez folhinhas. Ó, vou botar mais dez folhinhas de louro. O alecrim, duas folhas de sopa cheia. Uma. Duas. E isso aqui, depois de fervido, você não vai descartar, você vai fazer um extrato bricólico. Eu vou mostrar pra vocês no final. Você vai pegar aqui as dez folhinhas de arnica também. Vai assim, ó, só arrebentar ela assim, tá? Tem muito... Gente, tem um sabonete também de composto de 15 ervas também, que eu vou trazer pra vocês, que é um composto. Tem muita coisa aí pela frente. Shampoo também, em barra. E aqui agora, duas colheres de calêndula fru. Ó. Ah, Maria, onde olha essas zelvas? Gente, eu compro na loja que vende grãos, né, farinha, essas coisas naturais assim. Tá? Ó, duas colheres de sopa cheia de flor de calêndula. Cadê a tampinha dele? Aonde foi? Ah, tá aqui. E agora, o gengibre em pó. Pode ser o gengibre natural também. Você corta um pedacinho assim, tá? De dois dedos mais ou menos, pica bem pequenininho e bota aqui dentro. Agora eu vou pegar aqui o gengibre em pó. Bom, gente, o gengibre em pó, eu vou botar duas colheres de sopa, tá? Não, eu vou botar uma só cheia, ó. Uma colher só, tá? Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Bom, eu vou levar isso aqui pra ferver, tá? Essa mistura aqui. Com o prato em cima, tá? Com o prato em cima. Aliás, é, com o prato em cima. Eu ia botar açúcar, mas é muita pouca água. Aí, vou levar pra ferver e já vou mostrar pra vocês o que que a gente vai usar de sabonete, tá? Bom, enquanto tá no fogo lá fervendo aqui, gente. Pra facilitar pra vocês, pra quem não tem base, tá? E acha aí no mercado vários sabonetes em promoções. Como é o caso desse daqui, ó. Já há um tempo atrás eu mostrei vocês um vídeo de sabonete aí, que eu comprei quatro pacotes de cada fragança desse sabonete que é, vem, que foi baratinho, tá? O pacote vem com doze. Aqui eu ralei quatro sabonetes desse. Pode ser o sabonete que você quiser, menos o Dove, o Nivea, aqui é de caixinha, que são muito cremosos, tá? Mas pode usar o Franz, pode usar o Palmolive, pode ser o Lux, né? Sabonete glicisal também de bebê. Tem que ser quatro, tá? Então, pra ficar melhor pra vocês, eu tô fazendo dessa forma, tá bom? E a gente vai estar colocando o chá das ervas, que é o que vai fazer efeito no seu corpo, tá? E também uma barra de sabão de coco artesanal. Esse aqui é de óleo de coco de babassu, tá? Mas pode ser o outro, como tipo o Uffe. O Uffe, se usar o Uffe é melhor ainda, tá? O Ruth. Você tem que ver que ele é artesanal e olhar a composição dele, que esse aqui tá na composição dele, que é feito de óleo de coco de babassu. Deixa eu até procurar aqui. Aqui, ó, composição, tá vendo? Sabão, base com óleo de babassu, tá? Sais orgânicos, neutralizante e água. Então, é bem natural isso daqui, tá? Muito bom. Vou colocar aí uma barrinha desse daqui, tá? Quatro sabonetes de mercado de 90 gramas. Deixa eu ver quantas gramas tem esse daqui. Esse daqui, gente, é de 85 gramas, tá? Eu vou só picar ele aqui, porque derrete rápido, ó. É super macio. Então, eu vou vir, gente, fazendo esse mesmo tipo de base, tá? Usando sabonetes. Pra quem não tem base, se você quiser usar um... Eu não aconselho usar sabão glicerinado da IP, esse mesmo assim ou assim, porque esse aqui é um sabonete terapêutico, tá? Esse aqui é remédio. Então, prefiro usar esse daqui mesmo, tá? Então, vocês procuram a promoção e o sabonete que vocês quiserem, tá bom? E pra espumar no final, eu vou estar colocando 200ml de sabonete líquido. Eu compro esse aqui por R$9, tá? No mercado. Tem de eva doce, tem esse aqui, mas pode ser também shampoo ou então lauril, tá? Pode ser lauril multiplicado também. E vou usar 250 gramas de açúcar. Já vou colocar aqui. Eu vou estar usando também... Cadê, gente, o óleo? Vou usar óleo de babosa. Eu vou colocar aqui junto também, 2 colheres de sopa de óleo de babosa, que também é cicatrizante. É... Tem vários benefícios, né? Mas pode usar o óleo que você quiser, tá? Só isso. As ervas e isso aqui. Agora eu vou misturar bem aqui. Vou pegar o chá ali pra coar aqui. E levar isso aqui no banho-maria pra dissolver, tá? Super simples. Você vai ter um sabonete maravilhoso aí, cheiroso. E com as ervas pra aliviar as dores na coluna e joelhos. Você vai tomar banho todo dia com ele, tá? Faz uma massagem ali no local que tá dolorido, vai tomar banho. Faz aquela espuma ali. Vai massageando. E depois enxaga o seu corpo normal, tá? E vai descansar. Porque ele vai penetrar na pele e vai aliviar a sua dor, tá? E vai vir uma sequência de sabonetes aí pra vários tipos de coisa, tá bom? Deixa eu ver se o chá tá fervendo aqui. Gente, já ferveu. Deixei ferver por uns dois minutinhos com o prato em cima abafado, tá? Agora você vai aqui. Essa peneira é bem fininha. Não passa nada nela, tá? Vou passar aqui. Olha que coisa linda, gente. Ah, eu botei 50 ml a mais de... De água, tá? Porque evapora um pouquinho. Aí vocês vão... Vou botar aqui pra cair um pedacinho da erva aqui. Ó. Isso aqui, vocês vão fazer o estado glicólico. Não joguem fora, tá? Ó. Vou espremer aqui um pouco. Ó, ó quanto que sai ainda, ó. Tá vendo? Essa peneira aqui, ele é muito boa. A gente já tem um funhozinho, ó. Que ajuda a sair. Ó. Agora aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão levar isso aqui, não no fogo, tá? Por favor. Vai ser banho-maria. Olha só. Ó. Vão levar no fogo, numa panela com água, tá? A panela de baixo tem que estar com água. Levar em banho-maria pra dissolver todinho. E já volto com vocês. Prontinho, gente, ó. Já dissolveu, tá? Ó. Tem uns pedacinhos pequitinhos ainda, mas isso aqui vai dissolvendo aqui junto, enquanto eu vou mexendo. Olha. Aqui, gente, eu vou colocar... 200ml de saborete líquido, tá? Olha a cor que ele fica por conta do chá, né? Ó, tem uns pedacinhos pequenininhos. Mas, às vezes, pra dissolver tudo, você pode. Eu vou deixar assim, tá? Mexe bem. Quiser pôr um estado glicólico também aqui, você pode. Eu até tenho aqui de calêndula, o camomila, vou colocar um pouquinho. Bom, gente, eu tenho aqui o extrato glicólico de calêndula, tem de camomila também, alecrim. Ó, vou colocar aqui uma colher de sopa só de extrato glicólico de calêndula, tá? Vocês sabem como que faz. Tem no canal aí como fazer os extratos, é muito fácil. Ó. Esse extrato aqui, ele tá bem forte, tá? E o que tá aqui, que sobrou aqui, ó. Amanhã eu vou estar fazendo o extrato glicólico com vocês. Vou mostrar pra vocês como fazer, tá? Pra aquela quantidade que tá ali. Aí eu vou notar as ervas que estão ali. Que vai servir pra vários outros sabonetes também. Porque tudo ali é benéfico, tá? Aí ali vai ser, no caso de várias ervas assim, vai ser um extrato composto de ervas, tá? Ali no caso eu vou notar as ervas que a gente usou aqui. Vai ser assim. Ó. Aqui agora eu vou colocar o sabonete líquido, da sua preferência. Vou colocar esse aqui de morango, porque o sabonete que eu usei é de morango chantilly, né? Vou colocar 200ml. Ó. Pra dar um cheirinho também e espumar. Então é uma opção bem barata pra você tá fazendo sabonete terapêutico, tá? Ai, eu terapêutico. Então, minha filha tá rindo. Vai, minha filha? Tá rindo? Eu corrigi o erro que eu falei. Agora você mexe bem. Ó. Observe que ele já tá ficando grosso, tá, gente? Mas eu vou colocar um pouco de álcool aqui na receita. O álcool tem que ser do 70 ao 92. Não coloca etanol e nem álcool 46, tá? 46 até pode, mas dá preferência ao 70. Ó. Ó como ele tá bem grossinho, tá vendo? Tá vendo? Aqui, agora eu vou colocar... Não, esse aqui é 92. Vou colocar o 70. Eu tenho aqui o 70%. Vou colocar 50 ml. É metade desse copinho aqui. Ó. 50 ml de álcool 70. As forminhas, gente, eu comprei em... Onde a gente compra esses potinhos pra colocar, fazer pasta, em loja de festa. Eu achei esse potinho quadradinho aqui, gente. De 100 a 120 ml. 120 ml. Achei tão bonitinho o formatinho dele. E tem esse daqui também, ó. Tá vendo? Olha aqui como é que ele é. Ó. São potes diamantes o nome deles. São muito bonitinhos o formatinho deles. Só que esse aqui não aguenta coisa quente demais, não, tá? Esse material aqui tem que ser uma coisa assim, morna. Produto morno pra colocar aí dentro. Só que esse nosso aqui tá bem quente. Vou ver como que tá, se dá pra colocar ali. Porque não aguenta coisa muito quente, não. Agora esse outro ali aguenta. Ele vai até o micro-ondas. Então ele aguenta coisa quente. Ó. E é baratinho, gente. Esse potinho. Vem uma boa quantidade. Eu acho que vem 20, 24. Se eu não me engano, eu acho que foi... É, foi 6 reais. Vem 24 unidades. Eu tenho mais ali na sacola ali, que eu comprei bastante. Que eu fui comprar os potinhos pra... Ó, gente. Ele não tá tão quente. O que que eu vou fazer então? Como ele não tá muito quente... Eu vou colocar ele nessas forminhas aqui. Tá? Ó. Tá saindo um sabonete bonitinho. Bora lá. Ó. Bom, gente. Ó. Raspei tudo aqui, tá? Ficou só uns pedacinhos. Essa coleca, ela é muito boa pra isso. Esse aqui não vai ficar cheinho, mas... Não tem problema. Ó como já tá endurecendo, ó, gente. Ó. Tá vendo? Endurece muito rápido. É muito bom esse sabonete. Ó. Olha só. Que maravilha. Esse aqui vai ficar pequeno. Mas não tem problema, não. Ó. É bom que eu uso pra mim. Que eu sinto muito a dor na coluna. Dor nas pernas, joelho. Ih, gente. Já vi tanto sabonete medicinal pra vocês. Tanto, tanto. Valeu a pena ter levado mais de mês estudando. Mas... Vamos ver aí o resultado, né? Vocês vão gostar muito. E o sabonete que você pode usar todo dia, tá? Todo dia. Não tem só águazinha na semana. Não. Pode usar todo dia. Olha aí. Prontinho. Ó. Rendeu dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Quase doze sabonetes. Esse aqui ficou um pouquinho ainda pra inteirar. Tá? Então, amanhã eu deixo aqui. Amanhã eu volto com vocês pra ver como que está nosso sabonete para dores na coluna e joelho. Tá? Sabonete terapêutico. Tá bom? Então, até amanhã. Bom, pessoal. Eu já estou desenformando o sabonete. Nosso sabonete para dores nas pernas e joelho. Olha só, gente. Como ficou duro, ó. Duro. Duro mesmo, ó. Você pode bater um no outro, ó. Ó. Tá vendo? Não amassa. Ficou perfeito. Muito bom mesmo. Esse é mais duro que o de mercado. Ó. Aqui a forminha, ó. Só você fazer assim. Ó. Dá só um piquezinho aqui, ó. Pronto. Já deu ar. E ela começa a desenformar. Gente, ficou muito lindo esse formato. Eu amei. Amei mesmo. Saiu até a marquinha do nome aqui, ó. Mas aqui, vocês podem pegar um paninho. Vou pegar aqui um guardanapo, que eu deixei tampada ali as ervas ali do chá. Ó. Você pega um paninho e sai o nome, tá vendo? Ó. Ó. Pra não ficar o nome da marca do potinho, tá? É só você fazer isso aqui. Prontinho. Já saiu. Entendeu? Só fazer isso, ó. Vou fazer isso com todos aqui pra vocês verem. Ó. Ó. Tava endurecendo. Eu vou deixar ele pra levar pra casa, pra ele tomar banho. Porque eu tenho muitas dores na coluna, pernas. Então, pra mim vai ser um ótimo sabonete. Ó. Viu? Aí, acho que é a marca do potinho também, ó. Que ficou amassadinho. Então, tem que verificar antes. E não precisa nem untar, viu? Essas forminhas, o bom é que não precisa tá untando elas. Elas são ótimas. Mas... Ó. Olha isso. Aí, vocês vão ver pouco sabonete ali na... Na foto. É porque eu tirei aqueles dois ali... Pra mim. Aqui tá mais amassadinho também. Mas pra vender fica feio. Aí. Tudo limpinho. Ó. Gente, vai vir uma sequência de sabonete de ervas pra vocês, sem ter noção. Tudo sem base. Sem precisar tá fazendo base, tá? E olha aqui, ó. Nós usamos o quê? Quatro sabonetes. Gente, eu não vou pesar pra vocês que vão tá pesando isso aqui. Porque minha balança deu... Tchutchu. Minha balança deu tchutchu. Mas quando acontece isso... Pra dar um... Umas dodeiras nela, ela fica ruim. Mas aqui tá, gente. Olha que coisa linda. Ó. Quatro sabonete de 85 gramas. Isso aqui... Esse potinho é pra 120 gramas. Isso aí tá bem pesado. Olha o tamanzão dele, gente. Aqui, ó. Enchi demais, tá vendo? Outra coisa também que vocês têm que observar. Ó. Não enchi demais, ó. Pra não ficar a fazer barba, tá vendo? Olha isso. Ele tá pesadão, gente. Pesado mesmo. Queria muito pesar ele, mas deve estar pesando mais de 100 gramas. Com certeza. Mais de 100 gramas. Ele tá muito pesado. Aqui, ó. Só tirar aqui, ó. Tá vendo? Ele quebra, ó. E tá tão duro que tá quebrando, gente. E essa sobra que vocês não jogam fora, não. Junta ali no pouquinho de água que vocês vão passar na panela. E fazer água de sabonete, tá? Ó. Olha isso. Eu vou ajeitando aqui. Tá? Então tá aqui, gente. Eu amei o sabonete. Espero muito que tenham gostado. Eu gostei muito. Tá? É um modo fácil de você estar fazendo sabonete pra vender. Tá? Procure usar um sabão de coco artesanal. Tá? Bom. E aí você... Ah, Maria. E quanto que eu posso estar vendendo? Você vai somar o que você gastou. Tá? Um exemplo. Gastei 10 reais pra fazer esse sabonete aqui. Ele rendeu 2, 4, 6, 8, 9. Um dali que saiu a minha maçadinha. Muzica que rendeu 10 sabonetes. Saiu 1 real cada um de gasto. Aí eu vou vender a 3 reais cada um. No mínimo, tá? É assim que eu faço. Então aqui tá, gente. Ó. Que maravilha. Eu amei. Amei, amei. A cor ficou muito bonita. Não precisa botar corante. Tá? E ele tá cheiroso. Tá cheiroso. Muito cheiroso. É um sabonete medicinal de ervas. Por isso que eu usei um sabonete cheiroso. Pra não tá precisando colocar essência. Pra não tá aquele cheiro forte de ervas, tá? Olha aí. Que maravilha, ó. Perfeito. Amei, amei. Espero muito que vocês tenham gostado também. Façam que vale muito a pena, tá? E coisas que você tem em casa, né? Ervas é baratinho. Às vezes você tem no seu quintal. E também... Sabonete você compra por moção no mercado. E o restante você tem em casa. Então, muito fácil de fazer. Muito prático. Não precisa de quem trabalha tá fazendo base, tá? E... E as composições, né? É o do sabonete de mercado. Que a gente usa mesmo. E apenas aqui uma multiplicação. Então, digo uns poucos. Quatro, né? É... Um sabonete... Dois sabonetes aqui. Já dá... Dois desses. Já dá uns três sabonetes aqui lá do mercado. Né? Uns poucos e dois aqui, ó. Quatro. Esse aqui. Já cobre os quatro sabonetes. É barra sabão de coco. Você fez mais... Cinco a mais. Seis, aliás. Que tem mais ali os dois que eu separei. Então, vale muito a pena, gente. É uma coisa que você mesmo faz, tá? Então, vou ficando com vocês por aqui. Peço a vocês que curtem, comentem, compartilhem, tá? Façam a maravilha. Podem fazer pro uso de vocês. Você dá de presente agora no Natal pra você vender e vice-versa, tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.